Música Joga indo pela frente, comemorar agora até a meia noite e amanhã já focar que tem mais ainda, tem nove jogos O que vocês comentaram, o que vocês falaram ali depois que vocês fecharam o vestiário? É seguir trabalhando, seguir o que nós estávamos fazendo, foi o que aconteceu Chegamos lá no campo, fizemos o nosso melhor e deu isso daí Natan, quando o Renato te chamou, o que ele te disse para entrar em campo, fazer o teu melhor, o que ele te falou? Falou para mim dar o meu melhor, para mim ir para cima, fazer bastante facão E eu estava ali na hora, chegou a bola, eu estava esperto e pude fazer o gol O primeiro gol com a camisa profissional, qual foi o sentimento, e ainda mais diante de um grande adversário? O sentimento é muito grande, é um sonho de criança sendo realizado Estou muito contente, mas eu quero mais, quero poder ajudar o grupo, a torcida, o clube e seguir trabalhando para cima, vamos embora Conta para nós a sua adaptação a jogar mais um pouco centralizado, você era um jogador de lado, na base, agora vinha jogando centralizado E o teu gol foi mais ou menos o centroavante ali, pegou e já chutou a gol Tive a oportunidade na base de jogar de centroavante, me adaptando E estou treinando, treinando na ponta, no meio de centroavante, onde me colocava, vou estar presente, poder ajudar a equipe Eu li que você vai observar muito o Soares, para ter uma noção de como jogar também centralizado Já chegou a conversar com ele, já te passou algumas dicas, e como é que está essa relação com ele, por exemplo? Cara, eu não cheguei a conversar com ele não, mas só de ver ele treinando, dá para ver como ele se movimenta A forma de ele fazer as coisas, e isso está sendo muito importante para mim também Está preparado para pegar essa vaga aí, para seguir no time principal? Eu estou trabalhando, estou trabalhando, estou aí, quero ajudar a equipe E vamos embora, é importante para nós, nós vêm oscilando Nós vêm oscilando bastante, e agora está podendo voltar com uma vitória, é importante para nós E a importância do meu gol também, estou muito feliz, espero continuar ajudando a equipe, e vamos embora, para cima Justamente sobre esse gol, cara, o que você pensou naquele momento? Estava bem posicionado e conseguiu, num toque da bola, deslocar o Rossi? Cara, num momento não vem nada na cabeça, só emoção, só gratidão por todos, por todos que vêm me ajudando O professor Renato, toda a comissão, o grupo, e estou muito feliz, eu sei que estou muito feliz Natan, como é que é entrar num grupo que estava sofrendo, vinha de resultados ruins, você entrou num momento que o time não estava bem Entrar, fazer um gol, poder ajudar? Cara, acho que é importante, acho que como eu falei, o time veio oscilando, e isso é normal, todos os times oscilaram E agora estar podendo voltar com a vitória é muito importante para nós, mas vamos seguir trabalhando, porque ainda tem mais Não acabou não E essa questão de seguir trabalhando agora, dois jogos fora de casa, grande precisando ganhar para se firmar nesse G4 Ou até G6, como é que está a cabeça depois dessa vitória, dessa virada dentro da arena? Como é que foi a conversa após o jogo lá no vestiário? Cara, foi bem tranquilo, foi bem tranquilo, é como eu falei, continuar trabalhando, acho que tem muita coisa pela frente ainda Eu tenho nove jogos e dois fora de casa, como você disse, vamos seguir trabalhando e tem mais ainda Como é que o Renato conversa contigo, porque tu é um cara que tem características que ele sempre pediu, né? Jogador de velocidade e de lado, como é que tem sido essa conversa? E pô, a gente não tem como não perguntar, Mané é apelido pela semelhança ou por quê? Cara, acho que é semelhança, mas acho que a relação é muito boa, ele me deixa livre, me deixa solto Fala pra mim dar o meu melhor, fazer bastante facão e ir pra cima, ser feliz dentro do campo, eu estou muito feliz com isso Quem joga mais o Mané é o Nathan Fernandes? Haha, Nathan Fernandes! Nena! Já vai ver o Nathan Fernandes! Aside ou seja, já vai estar bem falado pela nossa noite! Tchau, tchau! Se você não tem tempo, eu vou te sair de novo, só que eu vou te dar uma palavra pra vocês O que você fez aqui? Eu vou te dar uma palavra para você Obrigada! Eu estou te dar uma palavra para você O que é isso?